Gente... Duas horas da manhã. Eu juro. Tem alguém na minha casa. O que é isso? Mãe? Mãe? Eu não estou dormindo. O que eu estou vendo na minha frente? Gente, o que é isso? O que os anelos e o Stephanie estão fazendo aqui? João, como é que você está? Para de gritar. Acordou? Para de gritar. O quê? Para de gritar. O que está acontecendo aqui? Oi, João. Está tendo festa? Está ouvindo não? Ah, é verdade. Espera aí. Quer escutar? Nossa, mano. Fala com isso. Está mal alto. Então... Não, espera. Como assim está tendo festa? Eu acordo com um barulho de passo aqui embaixo e você... O que você está fazendo aqui? Está tendo festa? Você não está vendo ou não? Não. A festa... Está todo mundo aí. Vocês estão de sacanagem comigo. Sabadou, meus amigos. Bora? Mano, eu não sei parar de atrapalhar o meu somzinho que está uma pica, tá? Com licença. Mano, o que que tem... Gente, eu só posso estar dormindo. Por que essa galera que anda comigo é tão louca? Eu vou ter que trocar a fechadura do meu portão porque eu acordo e eles estão aqui. E está todo mundo parecendo um bando de louco. Como assim uma festa sem música? Eu não estou entendendo. Gente! 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 João! O que que você... Acordou? O que que vocês estão fazendo? Ele acordou! Você acordou? Você acordou? Aham! Pera aí, rapaziada! Tira a música aí! Tira a música aí! Tira a música! Tira a música! Ué! Você acordou? Ué! 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 Estou curtindo! Estou curtindo! É Sábado, João! É Sábado, João! É Sábado, João! Tá bom, mas cadê a música? Está aqui! O celular! Por quê? Para não te acordar! É! Estava dormindo não, bonitinho! Uma lojinha moderna! Elisa, você está fazendo aqui! Ué! Vim para a festa! Gente! Pelo amor de Deus! Só dorme? Eu não estou acreditando no que eu vendo! Essa coisa mais bizarra não existe! É o top 1 coisa mais idiota que eu já vi na minha vida! Ué! A gente fez para não te acordar e você acha idiota! Espera pra não fazer barulho! Espera pra não te acordar! Espera pra não te acordar! Você era só você! Verdade! Pega seu fone e vem para a festa com a gente! Vem, João! Vem! Você está parecendo um atendedor de telemarketing! A gente te empresta um, ele tem outro no carro! É! Não, gente, obrigado! Eu estou bem de boa! Eu passo esse mico e eu deixo para lá! Tá? Ô, louco! De quem foi essa ideia? Pelo amor de Deus! Do Gabriel! De novo? Sim! Sim! Claro! Ele falou para a gente não fazer barulho! É! Que estava dormindo! Mas e cadê ele? Ah! Ah, sei lá! Eu nem estou ouvindo! Entendi! Podem continuar a festa de vocês! Beleza, cara! Êêêêê! 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 Êêêêêê! É sério o que eu estou vendo aqui? Meu Deus do céu! Ai, Gabriel! Eu não vejo a hora de ele sair da adolescência, velho! Ai, tá difícil, viu? O que foi? Será que eu preciso falar? O que, velho? O quê? Olha... Está tudo bem você dar uma festa. Se você me avisar! Sabe? E... Poxa! Dá uma festa! Sempre vem aqui! E você está no quarto! O que adianta chamar os outros? Ah, sei lá, mano! Eu não quero ir lá, não, velho! Por quê? Por que você deu a festa, então? Sei lá, mano! Ué! Por que você deu a festa? Você não sabe por quê? Porque eu queria ir com os moleques, né? Mas e aí? Por que você não está lá, então? Você não viu? Não! Mano, foi assim. Eu peguei e fiz o grupo, fiz tudo certinho, tá ligado? Só que os moleques não sacanearam. Os moleques aralharam muito. Como? Os moleques trouxeram a Madhu, velho! Sério? Eu não vi ela. E eu não quero ficar mais na mão de beijo que ela, velho. Mas... Tá, eu entendo. É por causa da parada da gravidez? Óbvio que é, mano. Ai, meu Deus do céu. Eu já amei muito, velho. Tá, e aí? Você vai fazer o que agora? Hum, acho que eu vou dormir, mano. Tá. Vamos, grau. Ela estava tão da hora do nada chegar a ela, tá ligado? É, esse é o problema de confiar tanto nos amigos. Isso não está errado, mas alguém te sacaneou. Mesmo sabendo que você está com problema com ela. É. Enfim, eu vou dar um jeito de expulsar o pessoal então, que já está tarde, velho. E aí? Boa noite. Ai, ai. Poxa, às vezes eu só queria morar sozinho para evitar este tipo de confusão. Sim, quando o Dilão... Ué, cadê todo mundo? Mano, esse pessoal é maluco? O que está acontecendo aí? Eu não toquei. Ué, o que vocês estão fazendo? Caçando. Estão comendo aqui com isso aqui. E cadê todo mundo? Ah, não sei lá também. Os caras deixaram encarregado aqui. Deixaram a gente pensar que tem um cabelo. Ué, mano, cadê essa galera? Não faço ideia. Mano, esse pessoal é todo maluco, cara. Se eles estiverem no meu quarto, eu juro que eles nunca mais pisam nessa casa. Meu quarto, meu banheirinho... Ai, meu Deus do céu. Que brilhasse? Que brilhasse? Gente, o que foi? Gente, o que foi? Calma, gente. Calma, calma. Calma, calma. Não faz isso. O que aconteceu? O que aconteceu? Meu Deus do céu. Eita, calma. Calma aí, Ju. Para de madrugada, Ju. Gente. Pera aqui, água. 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 Você tá dando um tapa no cara. Joga água na cara dele pra mim. Pelo amor de Deus. Gente, para. Deixa ele tomar água. O que foi que aconteceu? Me dá água, Maradona. Sei lá. Ele caiu do lado. Não, deve atacar. Ô, João. O que foi? Calma. O meu tio era assim também. Assim como? Desse jeito. Que? Que? E aí? O que aconteceu? Júlio? Aí deu um tapa e ele morreu. Que? Legal, da hora. Ah, beleza. Não é legal te falar agora, né, Tassi? Passa a atenção. Ô, Júlio. O que foi que aconteceu? Levanta aí, cara. Ajuda ele, gente. Pelo amor de Deus. O que você tava fazendo de bicicleta, velho? Júlio, você tá bem? Eu tava indo embora, João. Você tá bem, Julinho? Ué, mas e aí? Por que você caiu? Não sei. Geralmente, normalmente, eu tô dando um zapadão assim. A pressão tá baixando. Aí deve ter sido isso. Oxe. De nada. Você tá bem? Precisa ir no médico, sei lá? Não, não. Você quer ajuda? Quer uma carona? Não. Eu vou de baixo, pode deixar. Não, você tá indo embora? É. Não, eu não vou deixar você ir embora. Eu tô mandando mensagem. Não, é perigoso. Tá, mas e aí? Vai que acontece de novo? Não, não vai acontecer não. É difícil de acontecer isso. Eu dirijo bem, eu te levo pra casa. É melhor você ir de bicicleta. Sério. Não, tô brincando. Agora eu levo você, relaxa. Não, 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 JC, relaxa. Eu vou de baixo. Mas por que? Você não deixa eu te levar? JC, relaxa. Meu mãe tá mandando mensagem, tem que ir embora rápido. Pode achar que eu vou de baixo. Mas e se você desmaia no caminho? Não, é raramente acontece. É um dirigir responsável, pelo menos. Ele não é local. Tá bom, velho. Se você insiste tanto, tem certeza? Absoluto. Júlio... Tá bom. Tá indo já? Tô. Tá. Você avisa a gente quando chegar? É, manda mensagem quando chegar. Cara maluco, velho. Júlio, mais uma vez, não quer uma carona? Real, posso te levar. A bike caiba no carro. Não, relaxa, João. Eu vou de bike mesmo. Pode deixar. Vocês estão com flash por quê? Vocês estão filmando? Essa geração é assim, né? Vê alguém e começa a filmar, em vez de ajudar. Não, João. Ele foi pra atacar na pupila dele, entendeu? É que a gente assistiu série médica e você taca a luz na pupila pra pessoa acordar. Ele tá indo. Júlio, avisa pra quando chegar, beleza? Quando chegar, irmão. Cuidado, Júlio. Tá ligado. Eita, por Deus do céu. Tá tentando o tio pode dirigir. Será que não é muito perigoso deixar ele ir embora? É, mas eu tentei. Eu tentei, eu ofereci ajuda, ele não quis. Mas ele pegou a bicicleta, ele andou dali aqui. Apagou? Da mesa dele se atropelar. Enfim, gente, peguem as coisas de vocês e, por favor, vamos pra casa. Tá na hora, João. Ai, já tá assim. Pega o fone de vocês da balada. Nem barulho a gente tá fazendo. É, não interessa, cara. Tá cedo ainda. Hoje não. Outro dia. Amanhã. Vai logo. Ah, vai acabar muito legal. João, tecnicamente amanhã é da meia-noite agora, só um tipo... Tchau, Zanella. Né? Né? Zanella. Quer um copinho? A gente faz festa na minha casa. Pega as coisas de vocês logo. Tem que tomar banho. Tem que tomar banho. Tem que tomar banho. Tem que tomar banho de criança. Tem que tomar banho de criança. Ai, meu Deus do Senhor, Beatriz. Vida. Eu dormi e você tá aqui ainda. Não, Vida, tá muito legal. Neném, você é tão lindo. Eu queria... Nossa, você bebeu? Ai, Vida, você tá muito vovô. Não é. Nossa, um dia só. Sábado. Sábado. São quase quatro da manhã. O pessoal tá dançando lá ainda. Não, mas tá começando ainda. Quatro da manhã. Tá começando nada. Não começou faz tempo. Eu pedi pra eles irem embora já tem umas três horas. Até agora ninguém se tocou. Amor, porque ninguém quer ir embora. Todo mundo quer ficar na festa. Ai, Beatriz. Pelo amor de Deus. Você sabe que é legal as festas. Tá, mas hoje não é o dia. Eu não tava fina. Eu tô cansada. Eu acabei de voltar do Qatar. Sabe? Eu só queria descansar esse fim de semana. Entendi, mas foi a ideia do Gabriel, Vida. A gente só tá aqui. Você chamou alguém? Ah, tá bom. Chamei. Chamei sonhando. Alô? Oi? Ivone? Amor, você chamou alguma Ivone? É sério? Não sei se conhece alguma Ivone. Não, não conheço nenhuma Ivone. Deve ser ficante de algum menino. Oi, Ivone. Você é amiga de quem? Mãe do Júlio? Quê? É... Não... Não, ele não tá aqui não. Ele foi... Ele foi embora tem umas... Três horas? É... Você tem certeza? Ele... Ele não voltou. Quê? Ele não voltou pra casa? Tá. Tá. Beleza. Tchau. Amor, Júlio não voltou pra casa. Meu Deus. E a mãe dele? E ela tava bem? Não, amor. Tá desesperado. Ela tá aqui. Meu Deus. Mãe, você tem que ir lá. Ai... Meu Deus. Meu Deus.